É uma coisa de Deus, né? Um milagre, né? Um milagre de Deus, coisas... Isso é Deus, às vezes Deus mostrando pra gente que às vezes do nada, coisa que você não consegue ver a olho nu, fazer algo grande, né? Um ser que, por exemplo, que vai ter capacidades, que vai pensar, que vai produzir. Então, às vezes, do nada, Deus faz coisa grande. Então, às vezes você tá em casa, tá sem perspectiva nenhuma, mas creia que Deus pode fazer algo por você. Às vezes você não tem pra onde correr, ou não tá em situações difíceis, mas creia, não desista. Porque Deus pode mudar a chave do nada e acontecer um milagre na sua vida. Então, creia no milagre, né? Se você... Isso... Esse é a experiência que eu tô tendo, né? Minha esposa grávida, a gente tem um filho que tá fazendo refletir muito sobre isso, né? Que como pode? Não sei, que eu não vi o que, de repente, tá aí se formando, né? E aí você vê que é o processo, que às vezes tudo tem um processo. Você vê que tem nove meses, né? Ali, então tudo tem um processo, mas vai acontecer um milagre. Então, às vezes você não tá vendo, não tá vendo acontecer, mas você tá acreditando. E aí